Tarde tranquila, parada, e eu não faço parte de nada. Isto é, eu faço parte do silêncio, da pausa do interdecer. E é Maria Kelly. Eu moro aqui há 40 anos, maneira que sempre me habituei à vila, não é? É um pai com um filho, é um vizinho. Há vizinhos, então é o se, e há boas. É muito legal. O barco é a subsistência, o bebê é a continuação dele. O barco diz algo sobre a cultura e a história da cidade e das pessoas. E para se desenvolver, você tem que saber onde você vem. E para se desenvolver, você tem que saber onde você vem. E para se desenvolver, você tem que saber onde vocês estão, e eu posso tomar conta Möglichkeit que sim? Legenda Adriana Zanotto